Estamos de volta com o bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. Pessoal, se vocês estão precisando de uma proteção veicular ou não estão satisfeitos com a sua proteção veicular, procure a Bem Protege. Eu estive lá para saber quais os benefícios que a Bem Protege oferece para você. Pessoal, estou com o Gleiton aqui da Bem Protege e vamos entender um pouquinho por que as pessoas têm que fazer proteção veicular na Bem Protege. Quais são os benefícios da Bem Protege, Gleiton? Então, Moreno, hoje nós temos proteção contra furto, roubo, colisão, PT e temos dois grandes diferenciais que poucas associações do país têm. Que é o fenômeno da natureza, quando seu veículo é sinistrado através de um fenômeno da natureza e também 15 dias de carro reserva. Poucas associações e seguradoras do país têm. Então, pessoal, ligue lá no 39725000 ou então pelo site www.bemprotege.com.br e faça já a sua cotação. Pessoal, você então procura uma empresa que possui credibilidade, com um serviço diferenciado e um preço especial. Procure a Bem Protege, ligue no 39725000 e faça uma cotação. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos falar agora do Cruzeiro. Técnico Mano Menezes falou sobre a parada para a Copa América. Também não vamos aumentar, já é bastante. Eu penso que o Campeonato Brasileiro vai ser o melhor Campeonato Brasileiro depois da parada da Copa América. Porque todos dizem que vão melhorar. Todos querem melhorar, então teremos um Campeonato Brasileiro extraordinário. Nas palavras, né? Mas nós sabemos que não adianta só falar. Falar, nós estamos falando bastante. Falar, nós estamos falando no nosso convívio no dia a dia, que vamos resolver, que vamos melhorar, que vamos mudar determinadas atitudes. Mas não estamos conseguindo na prática fazer isso. Então não é hora de ficar falando muito. É hora de trabalhar para mostrar para as pessoas e para nós mesmos na prática que temos condição de fazer melhor. E aí, Fred, para o Cruzeiro, um bom momento essa parada para a Copa América? É, ao contrário do que acontece para o Atlético, o Cruzeiro vai ser excelente. E eu achei muito boa essa entrevista do Mano. Porque aí não passou aquela... Ele mesmo falou, não é fase mais. Não é uma fase ruim. O time vem mal já há um tempo. Então esse período de recesso vai ser excelente para eu trabalhar. Claro que vai ter os dias de folga que os jogadores vão ter, tanto no Atlético quanto no Cruzeiro, nos outros times. Mas depois, duas semanas inteiras de treinamento para poder corrigir os erros que estão apresentando. E o Mano reconheceu, parabéns ao Mano, nesse momento, de ter assumido que não está conseguindo fazer, reverter aquilo de ruim que o time vem apresentando. Não é só uma fase. Há algo mais profundo que precisa ser bem trabalhado. E esse período vai ser necessário para isso. Agora, Mário, e essa situação do Cruzeiro? Acho que se ele não estava nos planos do Cruzeiro, atravessar essa parada na zona de rebaixamento. E logo na volta, o primeiro confronto é contra o Atlético na Copa do Brasil. Um jogo mais do que importante para o Cruzeiro. Como é que fica a pressão? Aumenta mais ainda a pressão do Mano Menezes ter que acertar as coisas desse time do Cruzeiro, né? É, pode ser que seja pressão e pode ser que seja um fator a mais de motivação. Primeiro, o time do Cruzeiro vai ter essa parada, ao contrário do que o Fred ali, eu falei anteriormente, o Fred corroborou ali. Gostou do corroborou? Bonito, bonito. O Fred, essa parada é benéfica para o Cruzeiro. Primeiro, o Dedé não está bem fisicamente. Ele está, as bolas de cabeça ele consegue tirar ainda, porque ele tem uma noção de tempo de distância e tempo de bola muito bom. Mas o Dedé, ultimamente, ele está jogando mais com o braço e com o tronco, dando pancada nos outros. Os pênaltis que ele está fazendo estão todos em cima disso. A defesa do Cruzeiro, o coitadinho do lateral, jogou a lateral direita, não guardo o nome desse homem. Romero. Romero, Romero. Os dois gols que o Cruzeiro tomou, um, o cara antecipou o Romero. Olha, fisicamente. E o segundo, ele estava marcando lá na frente, dois atrás dele. E ninguém nessa marcação tem que acertar a defesa do Cruzeiro. Agora, se o Mano for esperto, que ele deve ser, para um treinador que está há tanto tempo nisso aí, ele vai chegar com a turma, nós vamos parar essa parada. E o próximo jogo nosso é a Copa do Brasil e contra o Atlético. Você quer fator motivacional melhor do que esse? Para poder acertar, para poder injetar no pessoal? Porque não, se fosse um, estivesse votando no Campeonato Brasileiro contra um CSA da vida, aí sim, vai levar. Mas é contra o Atlético. E tem esse problema todo que o Cruzeiro está passando por ele, que para mim não interessa, é caso de polícia, é outra coisa. E aí sim, vai pegar essa turma, dá um condicionamento melhor. O Henrique não está julgando absolutamente nada. O Sassá espuleta foguetinho. Tá, tá, uma coisinha, faz outra. Tem que acertar o time do Cruzeiro. Vai ser muito bom essa parada para ele. Agora, Filipão, tem um outro lado também. O Mário está dizendo que é um lado, tem um lado multifuncional, está pegando o Atlético. Agora, se perde, a situação começa a ficar complicada. Acho que é o extremo, porque a torcida do Cruzeiro já não está com tanta paciência assim. Ontem rolou todo um clima de que talvez o Mano Menezes pudesse sair e ser demitido. Aí a diretoria do Cruzeiro veio a público e disse, não, o Mano Menezes permanece à frente do Cruzeiro. Mas como é que você vê aí essa permanência em relação a, por exemplo, uma derrota perante o Atlético na Copa do Brasil? Você acha que o Mano Menezes tem prestígio para passar por isso também? Ou pode ser até aí o delimitador da permanência do Mano Menezes? A gente sabe como é a vida de treinador, principalmente no futebol brasileiro. O treinador vive de resultado. Se o resultado não aparece, pode ser o Mano Menezes, pode ser o Tite que vem convivendo com pressão agora na seleção brasileira. Se não vier resultado, ele vai balançar no cargo. Eu espero que não passe pela cabeça dos diretores do Cruzeiro a demissão do Mano Menezes por agora. Se tem alguém que vai conseguir tirar o Cruzeiro da situação, é o Mano Menezes, bicampeão da Copa do Brasil, responsável pela montagem desse forte elenco do Cruzeiro. Então, se tem alguém que vai conseguir fazer esse time do Cruzeiro jogar bola, é o Mano Menezes. Espero que ele continue. É um clássico na volta da Copa América, então tudo pode acontecer. O Cruzeiro tem um elenco mais qualificado, que não está jogando para ser favorito contra o Atlético. Tem 30 dias para o Mano fazer esse elenco voltar a mostrar futebol. Acho que até fisicamente, como o Mário falou, essa folga vai ser importante para recuperar o time fisicamente. O Dedé está abaixo fisicamente, o Henrique está abaixo fisicamente, o Robinho, a gente já comentou aqui, caiu drasticamente o futebol dele. O Rodriguinho começou muito bem agora com lesão, mas ainda não voltou a jogar bem. Então, tem um tempo para descansar, para recuperar fisicamente o jogador. E aí depois, tecnicamente, o Mano Menezes tem toda a condição de fazer esse time do Cruzeiro voltar a jogar futebol. E paralelo a isso da falta de paciência que eu falei, Fred, nós temos imagens aí, ontem houve um protesto da torcida do Cruzeiro na sede, no Barro Preto. Coloca para a gente aí. E aí, Fred, como é que você vê aí essa situação dos torcedores se reunirem e ir protestar, principalmente contra os dirigentes do Cruzeiro lá na sede do Barro Preto? Esse protesto eu acho totalmente legítimo. O torcedor tem o direito de fazer. Desde que seja uma coisa pacífica, como foi, não vejo problemas. O Cruzeiro está em nove jogos sem vencer, gente. É uma das piores séries do Cruzeiro. Só perde para o fatigo de 2011, quando o Cruzeiro quase foi rebaixado, foram 11 jogos consecutivos sem vencer. Então, o torcedor está no direito. Foi lá reclamar principalmente pela diretoria do que tem feito, ou não tem feito, né, também, das maracutais que estão aparecendo aí. Não, pelo que a diretoria tem feito. É, exatamente. Não está sendo investigado tudo isso. Mas também em campo, as duas coisas. Agora, quanto ao mando, gente, manda o mando e mando. Vai contratar quem? Tem que parar para pensar. O mercado não está essas coisas de treinador também, não. Agora, Fred, só não achei legal no protesto esse tal de se não for por amor, vai ser por terror. Isso aí da torcida ficar ameaçando o jogador, que se o jogador não jogar por amor, vai ser por terror. Isso, para mim, não tem nada a ver. Mas acho que são mais só cânticos. E outro detalhe que eu acho que serve para a torcida do Cruzeiro, do Atlético e do América. Gente, quer fazer um protesto, então organiza e leva a gente no protesto. O protesto do Atlético tem 20 pessoas. O protesto do Cruzeiro, ontem, tinha 50 torcedores. O do América devia ter uns 15, né, Filipe? Um pouco mais, uns 30. Uns 30. Não, eu estou falando sério, porque eu acho que, assim, a grandeza do time como o Cruzeiro, e aí você fala o protesto da torcida, porque todo mundo generaliza e fala que é a torcida. E aí você coloca 50 torcedores. É muito pouco para você falar. A do Atlético, a torcida do Atlético foi ao CT. O protesto da torcida do Atlético, você chega lá e tem 20 pessoas. Então, eu acho que isso também até... E necessariamente, não estou falando que pode se organizar e ir para outro, fazer até um evento sobre o protesto, fazer alguma coisa, mas eu acho que poderia ser abraçado por mais torcedores. essa situação. É, isso foi especificamente de uma torcida organizada. Na verdade, é bem essa. Da máfia azul, né? Uma única torcida que se mobilizou. Nesse momento, também acho que concordo com você, teria que ser uma união de todas as torcidas para demonstrar a insatisfação generalizada do torcedor cruzeirense nesse momento. Vamos dar uma passadinha, então, agora, com a Ana Cláudia e a participação do pessoal de casa. Bom, o Cláudio comentou aqui que está difícil ver o Cruzeiro com o time que tem, está na zona de rebaixamento. Eu espero mais esse time depois da Copa América. O David de Ponte Nova. Diretoria e comissão técnica estão de brincadeira. Palmeiras, que é líder, terá sete dias de folga. Cruzeiro no Z4 terá onze. Felipe, o Paulo pergunta aqui o que está acontecendo no Cruzeiro. A culpa é do Mano ou da diretoria? Obrigado pela pergunta, Paulo. É um conjunto de fatores, né? Como a gente já comentou aqui também, começa de cima, a casa está bagunçada de cima, presidentes, diretores, envolvidos em tantas acusações, começa lá de cima. Isso vai influenciar em campo nos jogadores também. A culpa do Mano é que com o elenco que ele tem em mãos, tinha que fazer o time jogar bola mais. Mas acontece que o Mano Menezes não entra em campo. Então, o Robinho tem que voltar a jogar futebol, o Rodriguinho tem que voltar a jogar futebol, o Fred tem que voltar a jogar futebol. Nos últimos jogos não jogou, mas estava devendo. Então, eu acho que, taticamente, o time do Cruzeiro ainda não é pobre. Está faltando esses jogadores que foram contratados para ser o diferencial jogarem mais futebol. Vamos falar mais de Cruzeiro no último bloco, mas agora eu tenho um recado para você. que quer se locomover em Belo Horizonte com rapidez, tranquilidade e segurança. Cansado de ficar parado no trânsito? Com a Cooper Tax, você tem segurança com motoristas qualificados, comodidade e pontualidade. Com acesso à pista do móvel, você não vai ficar horas parado no trânsito. Baixe agora o app ou ligue para a central e peça o seu Cooper Tax. Ah, e pelo app você tem até 30% de desconto. Cooper Tax, um jeito novo de se locomover. Pessoal, hoje tem estreia da Seleção Brasileira na Copa América e se você vai se reunir com os amigos para assistir ao jogo, conte com a Cooper Tax. Para te levar e te buscar, garanta todo o conforto, segurança e qualidade de atendimento que só a maior cooperativa de Belo Horizonte oferece. Baixe o aplicativo da Cooper Tax. É bem simples e garanta até 30% de desconto nas suas viagens. Então, vá de Cooper Tax. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando sobre o empate do Atlético ontem contra o São Paulo.